Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus Pai O Seu nome é Jesus Cristo E nele a gente pode confiar Jesus, Jesus E nele a gente pode confiar Jesus, Jesus E nele a gente pode confiar Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus Pai O Seu nome é Jesus Cristo E nele a gente pode confiar E o Seu nome é Jesus Jesus, Jesus E nele a gente pode confiar Jesus, Jesus E nele a gente pode confiar Jesus E nele a gente pode confiar Jesus, Jesus E nele a gente pode confiar Ephem E o Seu nome é Jesus 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 Nele a gente pode confiar Jesus Jesus Nele a gente pode confiar Jesus